A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vocês vão ver que o jogo é estupidamente bonito Ok, isto é basicamente a intro Estamos aqui A queimar um corpo E já vão descobrir quem é que é o corpo Da personagem Isto é a introdução, vou tomar aqui um bocadinho Ela está a observar obviamente Como podem perceber Já estamos aqui basicamente no jogo A apanhar primeiro o equipamento Mesmo por uma senhora Ela tem um caparro gigante Os movimentos são bastante reais Temos o escudo Quando metemos o escudo Até faz o barulho E isso é muito fixe Muito bem, regular Podemos dar um pontapé Um chega para lá aos inimigos Digamos assim Mas convém obviamente depois Acabar com eles Fazer bloco Quando nos atacam E reparem nos cenários de trás Podemos correr As animações Acomendá-los ao chão Atenção que o escudo Tem uma duração Portanto podemos simplesmente Pegar no outro escudo Que esteja em melhores condições E obviamente é isto que temos que fazer Ir descartando Aqui podemos fazer um dash para trás E regular para a frente O R Watch your archers Ok Vêm arqueiros Temos que nos defender Podem ver as animações Fica lá tudo colado Mais para a frente Vamos poder apanhar O arco E também dá para arremessar Se não me engano Pesado Só que agora tenho que ir buscar Porque agora deixei para trás um Não vejo nada com o fogo Ok Calma Defesa não tenho escudo Mas ela é forte Parteu-se o escudo Parteu-se tudo Ok Não é fácil Ao início isto é Alguma tática Ok Nós vem ali outra vez Por trás Surgem Vou apurar aqui o vagão Digam-me se isto não tem um ambiente Fantástico A aldeia da personagem foi invadida por algum clan Algum inimigo que não sabemos bem quem é E portanto Bem na tradição dos Vikings A vingança Vamos embora Ainda estamos aqui a conversar Não dá para passar os diálogos Quantos Tchau, tchau. Voltamos à cadecina inicial de o corpo arder. Vamos embora. Está na hora. Já prestámos homenagem. Ok, esta segunda parte vamos então desbloquear. Mas eu não apanhei o arco, apanhei? Não, não apanhei. Ok, está aqui o equipamento todo. Já podemos usar... Ok. Vamos lá aqui experimentar. Mesmo a silhueta da personagem, reparem, com a iluminação. A personagem tem peso quando se rebola e tudo. Vou fazer aqui um dash. Estátuas lá atrás. Olha só, gigantes. Tens de cenário estudo bem realísticos, digamos assim. Sensação de escala também. E a banda sonora. Last chance, man. Onde está? E a iluminação das fogueiras do fogo. Opa. Opa. Calma, calma, calma. Vamos para trás. Não gosto de ver inimigos pelas costas. Ok. Preciso de um... Ok. 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 Está para apontar. Tem que treinar o arco. Oi? Ah, que falhanço. Ok. Tenho duas setas. Claro que ele... Outra coisa que tenho que estar... Embaixo temos uma barra de stamina. Quase não dá para ver, mas... Está lá. Este machado parece-me diferente daquele outro que apanhei. Exato. Este é pior que aquele. Vamos aqui. Ok. O que não gosto é do escudo. Mas também não dá para distinguir bem. Ok. Agora já temos. Este machado parece-me bem maior que o outro. Vamos em frente. Gosto muito destas... Silhuetas. Reparem só no detalhe disto. Oi? 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 O que é que tu deixaste para mim? Ok. Eu acho que matei o outro de trás. Com o arco nem vi. A seta disparei para um. Matei o outro que estava atrás. Mais uma flecha aqui. Que ambiente. Esta iluminação. Como é que é possível haver tanto jogo interessante nesta E3? Dá para apontar como deve ser. Tu. Tau. Uma seta pode não matar logo o inimigo. Nem sei se dá para disparar lá para cima. Dá? Não. Ok. Ainda consegui apanhar aqui uma das flechas. Será que tínhamos aqui uma oportunidade furtiva? Uma seta na cabeça daquele. Não. Não vejo nada atrás da árvore. Ok. Morreram todos. Que é o que interessa. Temos um arco melhor. Ok. Ok. Se ficarmos a primir o botão de ataque mais tempo. Ela manda um ataque mais forte. Eu nunca cheguei aqui. Eu só tinha experimentado o jogo malta. Também no início. Alô. O que é o gajo de proteger-se? Ok. Precisamos da carroça. Será que é lá bem prallad? Ok. Não. Não. Nem reblando É a carroça mas eu não consigo agarrá-la Está ok Dá sim senhora para agarrar É com o mesmo botão De agarrar basicamente os itens Ok Não Quase que não me veia Ah, ninguém nem no botão Ok Temos o escudo novo Ele a defender Pronto, ok Ui, 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 ui Já percebi que a personagem recupera Energia sozinha Não podemos obviamente Estar em combate Está a recuperar Ok, estamos a sor Ok, estamos a sor Não, rebola Ah, eu queria rebolar Foi bom enquanto durou Malta Song of Iron É um jogo brutalíssimo Quero muito chegar à versão final Ok, tínhamos aqui o checkpoint Se quiséssemos Obviamente já tiveram Uma boa ideia De como é que é o jogo É tudo muito bonito Mas a gente tem que dominar Os combates Se não De como é que é o jogo Deixa a ser Chega para lá Ok Só aqui mais um minutinho Foi importante Ok Pelo menos o jogo Não é Muito mal Estamos aqui já quase No sítio A ideia é Chegar para lá Chegar para lá Agora foi ele que me deu Um pontapé Ok Ok Sufei-me Ok Tenho o circuito composto Não tenho O machado Que tinha ao bocado Vamos a empurrar Se calhar Vamos aqui Empurrar para aqui Para subirmos Ok Mais para trás Ok Então vamos continuar Aqui O que é isto? Um machado diferente Com duas mãos Ok 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 Está feito Lá de estar este machado Este é uma fogueira Será aqui Ok Será que Mantendo o botão De saltar Ela escala Estas paredes Ah Sacana Não tive tempo Vai para lá Abaixo Vai para lá Abaixo A ver Isso Adeus Preciso da mina Está vermelho Bora Bora Ok As armas têm comportamentos Diferentes Defende-se com o machado Basicamente Muito bem Como pode haver Um jogo Diferente Em termos de combate Do side-scrolling Não é para estarmos a esmagar Temos que gerir a stamina Temos que nos defender Fazer o chegar para lá Ok Já vi que os save points Os check points Estão colocados Em sítios fixos Não é preciso voltarem Muito atrás Quando morrem Malta Digam-nos comentários O que vocês acharam Deste Song of Iron Mais um jogo indie O jogo tem data marcada Ou melhor Tinha data marcada Para dezembro 2020 Estava eu a ver Mas pelos vistos Ainda está Para ser lançado Mas podem sacar Já a DM Ou pelo menos Nestes dias Para experimentarem O que é que acham Deste jogo Obrigado por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Grande abraço O que é que acham O que é States O que é que acharam O que é isso Porque IT